No próximo dia 13 de maio, sábado, os postos de saúde de Guaxupé vão realizar o dia D de vacinação contra a gripe em toda a cidade. E para dar mais informações, eu converso com o Cláudio Corce, que é enfermeiro da Vigilância Epidemiológica de Guaxupé. Bom, Cláudio, nesse dia 13, todos os postos de saúde vão ter as vacinas. Quais os horários de atendimento dos postos de saúde da cidade? Olá, dia 13 de maio, sábado, a partir das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, ininterruptamente, várias unidades de saúde estarão abertas aqui em Guaxupé, a fim de vacinar todo o público-alvo contra a gripe, Campanha Nacional contra a Influenza. Público-alvo, crianças menores de 5 anos de idade, os idosos acima de 60 anos de idade, gestantes em qualquer idade gestacional, as puérperas que tiveram seus filhos até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, funcionários do sistema prisional, no caso, o presídio Guaranésia Guaxupé, e aqueles portadores de doenças crônicas, complicadas ou não, e que com receita médica, histórico médico, podem ser vacinadas nessa campanha. Nesse dia de vacinação, a campanha vai ser estendida para todos os postos, até mesmo aqueles que não possuem sala de vacina terão a campanha. A unidade da Vila Campanha vai estar aberta, a unidade do Pio Damião, na região central, mais conhecida como Buracão, também estará aberta, saúde da criança no Parque das Orquídeas, como sempre nos finais de semana, o PSF do Carlone também estará aberto, o PSF do Parque 1, onde não tem sala de vacina, mas nesse dia especificamente estará aberto, saúde da mulher, que já temos salas de vacina, PSF do Tabuão, que também não tem sala de vacina, estará aberta nesse sábado, dia 13, o PSF do Parque 2 e o PSF do Arueira, que também é uma unidade que não tem sala de vacina, mas sábado estará aberta para vacinar toda a população-alvo. Muito obrigada pelas informações, Cláudia, então fica aí o convite a você que está nesse público-alvo de idosos, crianças menores de 5 anos, gestantes puérperas, doentes crônicos, professores, fica o convite para você se imunizar contra a gripe, basta levar a sua carteira de vacinação. Ana Carolina Negrão para o Jornal TV Sol.